A CIDADE NO BRASIL Ficamos com a percepção de que não existe amor e carinho por nós. Mas tu sempre foste um pai querido e amoroso. Eu que o diga. Os anos passaram rápido. De memórias de 2 a 3 anos de idade. Rapidamente passaram a memórias de adolescente. E agora sou adulta. Como eu queria crescer depressa. Para fugir da tua autoridade. Queria ser livre para tomar as minhas próprias decisões. Namorar quem eu quisesse. E voltar para casa às horas que quisesse. Mal eu sabia que era feliz. E o quanto hoje me faz falta. Ter um pai presente é bom demais. Costuma-se dizer que ser pai ou mãe é uma benção. Mas ser filho ou filha também o é. É um privilégio estar contigo. Em todas as realidades, universos ou galácticas. Mesmo quando o corpo se vai, o amor fica e é eterno. Até a próxima vida, se Deus quiser. Talvez dessa vez serás meu filho ou filha. Quem sabe? Obrigada por me teres dado a vida. Por me trazeres a este mundo para contribuir da melhor maneira possível. Sempre lembro do que me ensinaste. Ser direta e falar sempre a verdade. Bom, às vezes criavas umas confusões por causa disso. Mas hoje é engraçado falar desses momentos. Ficam para a história. Também me lembro que me ensinaste a cortar madeira. Mudar uma ficha elétrica. Pintar. Canalizar. Eras um homem que fazia um pouco de tudo. Enfim. Chega ao fim desta carta por agora. Há tantas coisas que quero falar contigo. Mas ficam para outra hora. Enquanto isso, amor da filha. Pintar. 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 Legenda Adriana Zanotto